Se pensa que estou na solidão Se pensa que eu vou sofrer Pode até pensar Vai se arrepender Se pensa que eu vou chorar Atrás de você Fique bem se é O que eu disse Pode ir Vai em paz Eu não te quero mais Fica aí Sem medo do seu lado Pode ir Vai em paz Eu não te quero mais Fique aí Sem medo do seu lado Se pensa que estou na solidão Se pensa que eu vou sofrer Pode até pensar Vai se arrepender Se pensa que eu vou chorar Atrás de você Fique bem se é Fique bem se é Vai em paz Vai em paz Vai em paz Vai em paz Fique bem se é 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 E botando o patrão Ero, 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 a gente gosta do piseiro Poeira levantando respeito de manteiro Ero, 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 a gente gosta do piseiro Poeira levantando respeito de manteiro Poeira levantando respeito de manteiro Eu sei que você não ama mais ninguém Só quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Chate no forró, fala de novo Busca teu parceiro na criativa E não deu parceiro, não precisa traduzções E eu sou da criativa musical Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço um amor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, me faça esse favor Vai pra fazer Parceiro Zé Marqueiro Chirizó Essa é a pegada choque do forró Aqui tem sentimento Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Vou pra te amar além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ver você bem pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se for pra te amar além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ver você bem pertinho de mim Eu quero ver você bem pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, 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 tô maluco No solzão, galera vai curtir, ouvi no paredão, cheguei no borró e comecei a dançar, naquele balançar, dançando sem parar, o forrozinho agita. No solzão, galera vai curtir, ouvi no paredão, moço afuneiro. Hoje um borró pegado, menina vai dançando, naquele solado, dançando na pressão, lançado de verei, galera vai curtir, ouvi no paredão, moço afuneiro. Puxi um borró pegado, menina vai dançando, naquele solado, dançando na pressão, lançado de verei, galera vai curtir, ouvi no paredão, moço afuneiro, moço afuneiro, moço afuneiro. Eu contatei um DJ, pra tocar um bancadão, no meu paredão, e a galera da cidade vem. No sítio do raqueiro hoje vai virar No sítio do raqueiro e tô botando pra chorar No sítio do raqueiro o chicote vai estralar Na rave do raqueiro, na rave do raqueiro O DJ vai tocando, a gente fica no bebo Na rave do raqueiro, na rave do raqueiro O DJ vai tocando, a gente fica no bebo Na rave do raqueiro, na rave do raqueiro O DJ vai tocando, a gente fica no bebo Na rave do raqueiro, na rave do raqueiro O DJ vai tocando, a gente fica no bebo Repertório chato pro Robb Sucesso do DJ, bê Vai porrazão, vai porrazão Eu contratei um DJ Pra tocar um pancadão No meu paredão e aí alerta na cidade Vem, no sítio do raqueiro hoje vai virar Vem, tchu 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 E tchá 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 O sítio do raqueiro tá botando pra chorar E tchu 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 E tchá 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 No sítio do raqueiro O chico tchu vai estralar Na rave do raqueiro Na rave do raqueiro O DJ vai tocando, a gente fica no bebo Na rave do raqueiro Na rave do raqueiro O DJ vai tocando, a gente fica no bebo Repertório chato pro Robb Ela usa salto 15, eu só ando de pop Ela é uma baticinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de pop Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Mas ela é patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi antes de conhecer Ela usa salto 15, eu só ando de pop Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de pop Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Mas ela é patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Mas ela é patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi antes de conhecer A pegada shot do fã pra você menino Vai tocar no paredão Ela é meu parceiro Anderson No estúdio criativo musical Meu parceiro Lucas Produção Chote do fã passando som Em nome de criativo musical Meu parceiro Anderson Lucas Produção Parcero Erlândio Paredão Parcero Gilberto do Paredão Lucas C.D. Cristian C.D. Ravel C.D. Lucas C.D. de Jucais Luciano C.D. Meu parceiro Em nome do Paredão 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 Marquinhos do Paredão A turma dos Canarinhos Essa pegada é o shot do forró pra você Passando som Marquinhos do Paredão Vem nome do meu parceiro Geraldo Produções Marneva do Crírio Iguatú Em nome de Paulista Marquinhos do Paredão Me dizem por que ele está começando um Marquinhos do Paredão isses do Paredão Marquinhos do Paredão Paredão Marquinhos do Paredão Marquinhos do Paredão Marquinhos do Paredão Meu parceiro, Ravel Cedês, Cristian Cedê, Lucas Cedê, Aredão Wilton Son, Igor Salles Cedês, João Batista Divulgações, Vaselio Silva Divulgações, Anderson Cardoso Lobo Divulgações, Cheira Divulgações, Pedro Cedês Maranhão Chote do forró também fala de amor Por amor, faço mil loucuras se você quiser Se vou te bater, deixa pra você mulher Pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, trago minha vida em todas as suas mãos Feito todas as portas do meu coração Feito, feito a volta com qualquer parada Uou, 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 bota o mundo um pouco por essa paixão Mostra o que você tem no coração Vejo meus teus olhos a tocar, meu Uou, 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 uou Amo você Amo você Ei, ei Vem de carta branca nesse meu coração Amo você Tô encopinhado entre as tuas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esquece até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Amo você Tô encopinhado entre as tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esquece até de mim Por amor Faça minha loucura se você quiser Se eu vou ter bandeja pra você mulher Pra ser feliz e mais apaixonada Por esse amor Trago minha vida em todas as suas mãos Feito todas as portas do meu coração Feito, feito a volta com qualquer parada Uou, uou, uou Bota a mão no fogo por essa paixão Fazer que você entre no coração Vejo em teus olhos a tocar, meu Uou, uou, uou Amo você Amo você Ei, ei, ei Você tem carta branca nesse meu coração Amo você Tô encopinhado entre as tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esquece até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Amo você Tô encopinhado entre as tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esquece até de mim Até cada shot do forral pra galera Massa, voz, era por te dançar Lucas Produções